Olá rapaziada, voltando aí, colocamos um scanner para seguir as pegadas aí, certo. Eu tenho que achar uma pista primeiro, a mina está ali. Não vale, não vale, não vale! Não vale, fiz um monte de merda! Cala um pouco, Primo. Já aprendi a tomar uma lejada igual para ele. Aquilo que está bem alto, não é? Fiz um monte de merda! Ah, cala um pouco, Primo. Já aprendi a tomar uma lejada igual para ele tudo. Mas entre você e eu, eu busco mais bem um sobresaliente. Só tenho que misturar um par de produtos mais e que haverá meu próprio exemplo privado. Isso é um load, galera. Apesar de isso parecer uma porta com scan, isso é um jeito de deslocar um load, entendeu? Aí você tem a impressão que o jogo não tem load nenhum. E eu peguei a... Mas... Ah... Eu não tinha visto aqui, mano. Eu não tinha visto aqui, mano. Não sei o que mais podemos fazer. De onde saca esse gás? Não tem visto nada igual. Ah, era pra gente ter acesso a essa porta aqui agora, né? Era pra gente ter acesso a essa porta aqui agora, mano. Era pra gente ter acesso a essa portinha aqui agora, mano. É ó... O quê? Putnam-se! Mucha hora! Ta hora! Oh, tá agora. Muito bem! Sei lá mano, confuso. Acho que é aqui. Acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Caramba mano, a mulher soltou a... Agora que eu lembrei, a mulher soltou a... A mulher soltou aquela... Que era venenosa. A mulher soltou a... A mulher soltou a... A mulher soltou a... É lá fora mano. É tudo contra a mão. Ela soltou a era venenosa. Que é aquela mulher planta, tá ligado? A mulher planta, não sei o que vai acontecer não. Mas... Eu creio que... Sei lá cara. O desenho animado, ela... Controlava a planta, fazia um monte de bosta lá mano. Agora... Caramba velho. Caramba velho. Fui eu, o Batman. Ah tá. É aqui ó. É isso? Não. Nessa não. Nessa aqui. Querendo ou não vou ser obrigada... A cara de frescura irmão. Querendo ou não vou ser obrigada a... Agora tá certo. O que é? 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 Tendo certo. Hã. Olha um espelho. Caramba. Cada... Cambelado... Porol no espelho. Ah lá. Os daquilo confirmam, Volveremos com mais novedades. Volvemos aos estudos. Obrigado Jack, lhes contaremos qualquer novedade. Como disse Jack, não está confirmado pelo país que o Weffman Ha podido morir em um intento de pua. Chacal no lugar errado já solta. Caraca, ele voltou. Desgraçado. Vamos lá. Vai dormir, vai. Ó, dá para entrar aqui. Vou entrar só para ver se tem alguma coisa. Não, só para passar aqui. Sempre aqui, mas tudo bem. Boa noite, residentes psiquiátricos. Segura para o nosso invitado. Deixa eu ver o quanto tem aqui. Lá para baixo. Vai ser por aqui. Ah, mas saímos, mano. Tem pinho, seu atalho. Só me agarrando, fiado. Cumprid com o nosso dever cívico. Aperta os caminhos, roqueadlos com o braço e demonstrar-lhes que os preocupais por eles. Alguém partiu-lhes o cuento. Certo. Não posso ir por baixo também. Nossa, que chatíssimo. Pode ser por baixo também, né? Pode ser por cima ou por baixo. Por cima. Por baixo vai dar onde? Mas é a mesma coisa. Por baixo mesmo. Por baixo mesmo. Por baixo mesmo. Por baixo mesmo. Voz. É oAAAAAAAA'm melhorar. É meio complicado. O tempo. Vendo certo? Sim, provavelmente sim. Vem, quer vir então vem então. Vem voado, vem, vem. Desce, cuzão. Tá fazendo o que lá em cima? Mostrou a queda e já mandou ele pra Beleleu. É a frente, né? Não, é lá. É lá, Jardim Botânico. Aqui no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Jardim Botânico. A Coringa não para de falar, tá que nem eu, mané. Nossa senhora, parece até quem tá jogando. Tá aqui, velho. É aqui mesmo. Vagabundinho lá. Passa batido não, seu cara. Passa batido não, filho. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Sabemos que é aqui Será que vamos encontrar ela venenosa? Jardim Botânico Galerinha, eu vou fechando aqui nos portões do Jardim Botânico Bem-vindo Welcome to Botanical Gardens Falei tudo errado Mas não vemos no próximo vídeo Não esqueço de avaliar o vídeo Estamos juntos Muito obrigado pela participação Lembrando a vocês Se vocês estão assistindo esse episódio O jogo já está zerado já Com certeza Beleza? Então cheque sempre a playlist do canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui I'm Batman I'm Batman Eu sou Batman I'm Batman Vocês nunca viram o filme O Cavaleiro das Trevas, galera? Assistam Muito bacana Eu recomendo Tamo junto Valeu I'm Batman Eu vou fazer uma pose legal Calma aí Não consigo trocar a pose desses personagens Ele é muito O Batman é muito sério Ele caladão Todo tempo Eu sou Batman Fui Fui Eu vou fazer uma pose legal